A falta de transporte e a criação de condições para as aulas práticas são apontadas como as principais dificuldades, além de outras que o Instituto Médio Agrário de Missombo enfrenta no Quantcuban. No Instituto Médio Agrário do Missombo, a 18 quilómetros de Menong, as dificuldades continuam desde o seu funcionamento. Desde o ano passado, a presente data, perto de 100 estudantes abandonaram a instituição. Falta de transporte é apontada como uma das causas, já que os alunos percorrem 36 quilômetros a pé da sede à comuna e vice-versa. Por semana, geralmente, gastamos 3 mil quanzas, mas depende da semana. Há semanas que no parque não há transportes, tem que vir de motorizada e a motorizada cobra 1 mil quanzas. Quando não há dinheiro, às vezes é mesmo faltar e depois recorrer aos colegas para passar a matéria. Nesta turma de 36 alunos, ficaram apenas 3. Os demais desistiram por causa de transporte. Só sobramos nós os 3. Existem razões que justificam a construção da escola nesta comuna, segundo o diretor pedagógico. Desde sempre foi uma zona agrícola e daí que eles pensaram que o Instituto Médio Agrário tivesse sido erguido nesta localidade, tendo em conta a influência que o meio oferece. Temos o canal de irrigação próximo do perímetro irrigado do Missombo. Penso que a ideia foi essa, conciliar a teoria e a prática. Os problemas continuam. Aqui estão também 5 laboratórios, dos quais 2 equipados, o de Química e Biologia, mas inoperantes. Os primeiros finalistas terminaram a formação sem aulas práticas. Temos finalistas que nunca entraram em contato com o laboratório, na falta de especialista. O que pode-se esperar desses estudantes no mercado de trabalho? Quer dizer, a essa altura eles têm um conhecimento abstrato. Segundo o responsável, os equipamentos correm risco de avariar por falta de manutenção, já que não são usados e a perda de muito dinheiro investido pelo Estado para garantir a formação dos jovens. Teriam formado também professores de práticas laboratoriais e não o fizeram. Daí que este laboratório anda fechado. Não funciona por falta de técnico com capacidade de manusear os equipamentos. A conclusão das obras do internato com capacidade para 300 alunos está voltada ao abandono e com muito capim já há 4 anos. Os estudantes e a direção da escola pedem a intervenção a quem de direito para o seu término, o que irá minimizar o problema de transporte e atrair mais alunos.